Ei gente, tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo do lado daí. Aqui é a Rê e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre os melhores livros de 2019. Gente, é incrível como em cada ano a gente se surpreende com novos livros, livros antigos que a gente ainda não tinha lido, lançamentos que a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer e acaba se apaixonando. E eu queria muito começar esse vídeo agradecendo vocês, gente, porque assim, sinceramente, nada disso, eu falo sempre, né, mas nada disso seria possível sem vocês que estão aqui apoiando o meu trabalho, dando uma força aqui sempre, sabe, assistindo aos vídeos, deixando a curtida, comentando nos vídeos, lá nas fotos do Instagram, nos stories, enfim, a gente tá sempre interagindo sobre leitura e hoje eu consigo, né, eu dedico boa parte da minha vida aos livros, trabalhando com isso por causa de vocês. Eu me sinto de fato muito privilegiada e muito afortunada de poder fazer isso e é por causa desse trabalho também que eu conheci muitos livros que talvez eu não tivesse oportunidade de conhecer, sabe, se eu não tivesse aqui tendo esse contato direto com livros, conversando com vocês aqui pelo YouTube, lá pelo Instagram, enfim, gente, eu devo muito, sabe, do que aconteceu de maravilhoso comigo esse ano a esse canal, a vocês, sabe, ao meu trabalho, então muito obrigada desde já, vocês fizeram 2019 ser um ano maravilhoso, apesar de ter sido um ano também muito turbulento em muitos aspectos. Mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre esses livros como de praxe, eu quero lembrá-los para deixar o seu joinha se você ainda não curtiu aqui embaixo esse vídeo. Se você for novo, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as atualizações, aproveita e ativa o sininho porque assim você recebe uma notificação sempre que sai um vídeo novo aqui no canal e final do ano normalmente sai bastante, já tem vários que você pode ir conferindo aqui pelo canal, etc. Já tem vários vídeos disponíveis aqui no canal com essa temática aí de final de ano, né, com esse fechamento do ano, então você já pode correr e assistir. E agora vamos lá, né, gente, sem mais delongas, vamos falar sobre esses livros favoritos de 2019, os melhores que eu li, eu tenho um caderninho aqui em que eu deixo as listinhas dos roteiros e muitos livros desses que eu vou comentar com vocês, gente, ou tá aqui na minha árvore de Natal porque, por incrível que pareça, tem 90 livros, cerca de 90 livros nessa árvore. Mas, além disso, tem os livros também que eu li pelo Kindle e, enfim, né, o livro que eu não tive é físico, eu vou deixar a capa aqui para vocês saberem qual é e vamos começar. 2019 começou com um projeto de leitura muito desafiador que eu fiz com vocês que foi de ler, gente, Os Miseráveis. A gente ficou cinco meses de 2019 lendo Os Miseráveis e esse entrou na minha lista de favoritos. Mas é importante dizer, gente, que não só favoritos de 2019, mas favoritos da vida, assim, Os Miseráveis foi uma leitura muito marcante para mim e para muita gente também. Foi um livro muito emocionante, assim, que pegou fundo em muitas questões, sabe? O autor em suas, sei lá, 1.500 páginas, 1.000... Gente, eu não sei, eu acho que o meu e-book tinha cerca de 1.900 páginas. Era um livro absurdamente grande. E é um livro, assim, gente, excepcional, espetacular, maravilhoso. Eu amei demais ter feito essa leitura, sabe? Amei muito as mensagens que foram passadas através desse livro. Eu fiz questão de mencionar cada uma das impressões que eu tive nos diários de leitura que eu fiz aqui para o canal. Então, assim, foi um dos favoritos. Eu amei muito. Um outro livro que não podia deixar de entrar nessa lista é Leonardo da Vinci, a biografia. Gente, eu não tenho costume de ler biografias. Essa eu acho que foi a primeira biografia que eu li na minha vida. Mas quando a Intrínseca anunciou o lançamento dessa biografia, eu já pensei na hora, cara, vai ser com esse que eu vou começar. Gente, que livro maravilhoso, assim. A gente conhece toda a história de Leonardo da Vinci, toda a sua trajetória, de onde ele veio, como foi a sua formação enquanto adolescente, enquanto jovem, né? Não só como artista, mas também como pessoa. A gente conhece as trajetórias dele ali dentro da Itália. Porque ele nasce ali na província de Vinte, e daí depois ele vai se mudando para outras cidades conforme o trabalho dele vai se evoluindo, ou conforme ele vai também buscando aprender coisas novas. Foi uma pessoa muito importante para a história da ciência de modo geral, não só das artes. Ele, com a sua observação, assim, muito ímpar e precisa, ele estudou muitos assuntos, desde a física até da engenharia, da arte. Gente, assim, foi uma pessoa única. E eu falei isso lá no começo do ano e continuo falando agora. Eu acho que não teve outro Leonardo da Vinci pisando na Terra, sabe? Ele foi realmente uma pessoa única e foi incrível conhecer a história dele. Enfim, gente, maravilhoso. Vocês precisam conhecer a história do Leonardo da Vinci. Vão ler esse livro. Agora indo um pouco para o thriller, gente. Eu anotei A Paciente Silenciosa como um dos meus livros favoritos de 2019, porque foi um dos melhores thrillers que eu li esse ano. Eu sei que é um livro aí que divide opiniões, que tem gente que não gosta e tudo bem, né? Acontece com vários livros, por que não com esse? Mas foi um livro que realmente, assim, me surpreendeu muito. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui, para não ficar me estendendo muito, né, sobre os livros. Mas, gente, foi um thriller que me pegou muito de surpresa, assim, o desfecho, como a história acabou. Eu não estava esperando, ao mesmo tempo que eu não sabia o que esperar. E foi, assim, foi uma leitura muito surpreendente. Eu diria que esse livro, a palavra certa para ele é surpreendente, assim. Me chamou muita atenção como o autor conseguiu conduzir toda essa história e me fazer cair como um patinho. Porque o que eu gosto de thrillers, né, eu falo isso várias vezes aqui no canal, é que eu consigo, é que eu, durante a leitura, vou fazendo exercício ali de tentar descobrir, sabe, ligar os quebra-cabeça, tipo, eu fico muito guardando as informações que já foram dadas para tentar conectar com o que está acontecendo, para tentar descobrir, né, o que vai acontecer. Eu sou dessas. Eu gosto de criar teorias da conspiração sobre os livros de thriller. E nesse caso eu não consegui, tipo assim, não mesmo. Eu tinha li as minhas suspeitas, eu tinha expectativa de que algumas coisas fossem acontecer, mas o final do livro, assim, me pegou completamente desprevenida e eu amo quando os livros fazem isso. Então, olha, amei muito Paciente Silenciosa esse ano. O próximo livro favoritado, assim, eu devo muito ao meu trabalho, porque eu acho que eu não teria tido a oportunidade de ler esse livro, de conhecer essa história, sabe, de me emocionar tanto com esse livro, se não fosse pelo meu trabalho, que foi O Encontro de Marés, da Manoela Marques Cho. Também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, eu vou deixar linkado aqui para você ir lá, saber com mais detalhes do que se trata. Mas esse livro aqui conta a história de três mulheres, que a princípio a gente não sabe qual é a conexão entre elas, só que elas têm vidas muito, assim, distintas, sabe, ímpares. E ao passo que a gente vai fazendo leitura, a gente vai descobrindo qual é a relação dessas mulheres entre si, ao mesmo tempo em que a gente vai descobrindo, assim, as vidas difíceis que elas levaram, sabe. Todas elas tiveram uma trajetória muito complicada. Uma delas aqui, mais que todas, então, assim, foi uma leitura muito dolorosa, porque a autora vai trabalhar aqui um tema necessário, porém muito, assim, tocante, sensível e doloroso, que é a questão da prostituição, sabe. A gente vai ter aqui uma personagem que foi forçada a se prostituir. Eu acho que a Manuela foi muito feliz em chamar atenção pra esse assunto, chamar atenção pra o fato de que isso acontece até hoje, sabe. Comum disso acontecer em muitos lugares, e como é algo muito distante da nossa realidade, a gente simplesmente não tem, sei lá, noção de que isso acontece. Enfim, eu achei maravilhoso que a autora tenha abordado esse tema e tenha trabalhado ele aqui de forma tão, sabe, sensível e bonita. E eu, nossa, amei muito ele desse livro, chorei. Assim, várias vezes eu fiquei indignada e chorando também ao longo da leitura. Vale muito a pena, gente. Confiram o vídeo pra vocês saberem melhor do que se trata o livro. Forrest Gump, gente, esse livro não podia não entrar nessa lista. Gente do céu, que livro, assim, incrível. Eu lembro de ter comentado com vocês na época que eu li aqui no canal que eu tava muito ansiosa, temerosa de ler esse livro, porque o filme é um dos meus favoritos. E quando eu peguei o livro, eu queria muito ler o livro, quando eu peguei ele pra ler eu tava com medo de não gostar da história, porque eu amava o filme. Acontece que o livro também me fisgou, assim, eu amei muito ter feito essa leitura, porque foi, ao mesmo tempo que era uma história que eu já conhecia, era uma história que trouxe pra mim um ponto de vista diferente da história, sabe? O filme, ele é inspirado no livro, então tem ali as suas diferenças. E eu falei melhor sobre isso no vídeo que eu gravei aqui pro canal, sobre Forrest Gump. Eu vou deixar linkado aqui também pra você ir lá conferir. Gente, assistam aquele vídeo e deem uma oportunidade pra esse livro. Sério, vocês precisam ler. Principalmente se você já conhece a história, mas se você não conhece também, vai conhecer e depois assiste o filme, porque assim, não tem como não se apaixonar por essa história louca e incrível. Vamos lá conferir. Um lugar bem longe daqui também não podia ficar de fora dessa lista, gente. Um livro que chamou a atenção de muitos leitores ao longo do ano. Surpreendeu muita gente, foi incrível. E eu tenho aqui a minha versão, né? Minha edição do Clube Intrínsecos, que foi por onde eu li. Eu tinha edição comum aqui em casa, mas eu sortei pra vocês numa resenha que eu fiz, que eu vou deixar linkado aqui também, pra você ir lá conferir melhor, né? Com detalhes o que eu achei dessa história. Sério, gente, não teve ninguém com quem eu conversei depois que eu fiz essa leitura sobre esse livro que não tenha gostado da história, sabe? Foi um livro que realmente conquistou muita gente. Eu não vou me estender muito falando sobre ele ou sobre os outros livros aqui, porque eu vou deixar linkada a resenha. Mas é um livro que vai falar muito sobre solidão, sobre uma garota que foi abandonada por todos os membros da sua família quando ela era ainda bem criança. Ela vivia dentro do pântano, sabe? Num lugar muito afastado nos Estados Unidos e ela acaba se virando sozinha. Essa é uma história muito bonita e muito emocionante que tem um final, assim, que traz uma reviravolta surreal também. É mais um livro, assim, que tem uma pegada meio que de suspense e daí pro final a gente vai descobrindo, sabe? A resolução desse suspense e surpreende bastante também. Gente, muito show esse livro. Vocês precisam conhecer e vão assistir a resenha pra saber melhor com mais detalhes o que foi que eu achei. Logo em seguida eu li Teto para Dois que virou um dos meus favoritos de 2019 também, gente. Só que isso aqui é mais no, sei lá, no gênero romancezinho leve porque é isso que esse livro se trata. Também tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado pra você ir lá assistir, né? Pra não ficar me estendendo muito aqui sobre o livro. Mas é um livro de histórias, assim, daquele tipo de história que é muito improvável. Você não imagina isso acontecendo na vida real, mas que funciona muito bem na história porque a autora sabe trabalhar muito bem os elementos que ela traz no livro. E esses personagens também que conquistam a gente, assim, desde o princípio. Vocês precisam conhecer também essa história. Vão lá saber melhor do que se trata na resenha. e se presentei com esse livro, gente. Ele é muito incrível. Mais um livro que eu amei muito esse ano, mas eu senti que ele não foi, assim, mencionado e comentado o suficiente, foi Ofélia. Eu também fiz vídeo aqui pro canal sobre esse livro que eu vou deixar linkado aqui. E essa história é a história de Hamlet, mais ou menos a história de Hamlet, só que do ponto de vista da Ofélia, que é a, sei lá, prometida do Hamlet, né? A pessoa ali com quem ele vai se relacionar na história do Shakespeare. Então a autora se baseou nessa história de Shakespeare pra narrar novamente a história de Hamlet pelo ponto de vista da Ofélia. Então a gente conhece melhor, né? Essa personagem que não é tão explorada, assim, na peça. Eu gostei muito da história. Gostei muito de conhecer a Ofélia. Eu não tinha lido Hamlet ainda. E ainda não li. Preciso ler depois de ter feito essa leitura pra conhecer melhor, né? A peça dessa vez. Mas eu gostei muito de ter conhecido a história pelo ponto de vista da Ofélia. E se tornou um dos favoritos do ano porque eu realmente fiquei muito presa nessa história. Eu me conectei muito com esses personagens, esse enredo. E eu achei muito bonita também a forma como a autora narrou toda essa história. Outro que eu também amei ter lido esse ano foi Vow of Thieves, que é a finalização, né? E o segundo livro da duologia Dinastia de Ladrões, que foi publicado pela Dark Side e escrito pela Mary Pearson. Essa série aqui é uma série após a série Crônicas de Amor e Ódio. Então aqui a gente tem outros personagens, outros acontecimentos, porém que tem uma conexão ali com a série anterior que não é necessariamente necessário você ter lido a série anterior pra ler esse daqui. Mas, assim, você vai ter algumas informações que a gente descobre na primeira série. Então, assim, fica a seu critério aí, ler ou não. Esse livro foi, assim, tudo que eu tava esperando pro fechamento dessa duologia. Eu gostei muito do primeiro livro. Eu fiquei realmente muito impressionada porque eu gostei mais desse primeiro livro do que dos livros anteriores das Crônicas de Amor e Ódio. E daí veio Vow of Thieves, que, assim, não deixou a desejar. Foi tão bom quanto o primeiro, assim. Eu senti que a autora manteve, assim, uma linearidade da história e da escrita também. Foi uma leitura que foi uma delícia de ser feita, assim. Eu devorei o livro porque eu gosto muito desse universo. Eu gosto muito também das personalidades que foram apresentadas aqui no livro anterior. Enfim, gente, eu amei muito ter lido esse livro. se tornou um dos meus favoritos do ano por causa de toda essa minha expectativa com relação ao fechamento da série. Eu acho que a autora fechou muito bem esse universo aqui da dinastia. E também tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui em que eu faço meio que uma retrospectiva da primeira série, assim, sem spoilers, né? Eu falo por alto sobre os livros da primeira série. Falo um pouco também por alto de Dance of Thieves, que foi o primeiro livro, também sem spoiler. E daí a gente tem também a resenha desse segundo livro aqui. Também sem spoiler pra você saber mais ou menos do que que se trata a história e decidir aí se você quer investir nela ou não. Sugiro que vocês assistam e também indico muito a série. Outro livro de não ficção que não podia faltar nessa lista é o Holocausto Brasileiro, que foi escrito pelo Daniela Arbex. Foi republicado esse ano pela Intrínseca e ele também tá aqui na minha árvore de Natal, então não deu pra eu pegar pra vocês verem. Eu também fiz um vídeo aqui pro canal sobre esse livro, eu vou deixar linkado. Acho que já não tem mais cards, então confira aqui embaixo no box de informações. E, gente, esse livro, assim, mexeu muito comigo em muitos aspectos, porque ele é não ficção e vai falar sobre um manicômio que existiu lá em Barbacena por muito tempo, desde o início do século XX até quase agora, nos anos 2000, e de todas as atrocidades que aconteciam ali dentro com as pessoas, sabe? Injustiças e, assim, falta de humanidade que aconteceu ali dentro e até então pouco tempo, sabe? Então, assim, é um assunto realmente muito tocante e, sei lá, delicado. E a Daniela Arbex, como ótima jornalista que é, ela investigou muito essa história e contou tudo com muitos detalhes e muita propriedade, então é um livro que eu indico demais, assim, pra gente conhecer um pouco mais do passado obscuro do nosso país, então vale muito a pena, gente. Bom, investir nesse livro. Se a Rua Bel Falasse também entrou na minha lista de favoritos do ano. Esse livro, eu acho que eu não fiz resenha aqui pro canal, mas falei muito sobre ele enquanto eu tava lendo, né, nos vídeos de lidos do mês, etc. Gente, mais um livro espetacular. A história desse livro se passa na década de 70 e conta a história de um casal que é separado por uma injustiça porque o Fone, que é o rapaz, ele acaba sendo injustamente preso e daí a gente acompanha a... esqueci o nome dela... a Tish, que é a namorada dele, né, a noiva dele, que tá grávida, inclusive, lidar com essa situação, tentar soltar ele, inocentar ele porque, na verdade, ele é inocente de tudo. Então, a gente acompanha toda essa trajetória dos dois ao longo desse livro com as suas famílias ali que apoiam e famílias que não apoiam tanto assim. Então, a gente acompanha esse dilema, né, dessas pessoas que, assim, é muito complicado, complexo e que o autor vai também trabalhar aqui a questão do racismo, né, do preconceito racial que acontece aqui no livro em que o Fone tá sofrendo das mãos de policial, né, de um policial específico ali. Então, é um livro que vai falar sobre esse assunto, mas também o autor vai abordar outras temáticas ali que também foram muito interessantes, como assuntos culturais, ele vai trazer muito aqui do blues, muito de outras formas de artes ali da Nova York da década de 70, né, principalmente, né, do povo negro, da Nova York dos anos 70, desse povo em específico, que é muito legal, gente. Foi muito interessante essa leitura. Eu indico muito pra vocês esse livro, apesar de não ter feito resenha aqui, se tornou um dos meus favoritos do ano também. Por fim, porém não menos importante, também entrou aqui pra essa lista o diário de Nisha. Esse é mais um livro que tá aqui na minha árvore de Natal e que também já teve vídeo aqui pro canal. Se não me engano, eu gravei blog de leituras pra vocês, então confiram aqui embaixo que vai estar o link lá. Esse livro vai falar sobre a Nisha, que mora lá na Índia e ela é filha de um médico, tem um irmão gêmeo, vive com a avó, né, já que a mãe dela acabou falecendo. E eles estão vivendo na Índia no período da repartição, no período em que a Índia se tornou independente da Inglaterra, porque ela era colônia inglesa por muito tempo, então esse país acabou se tornando independente da Inglaterra e com isso os povos ali de dentro da Índia, sabe, com as suas crenças, começaram a querer se separar no que se tornou hoje a Índia e o Paquistão. Então a gente teve essa separação ali do território indiano que antes englobava todo esse território e tinha toda essa pluralidade de povos. Então a gente teve essa separação entre os hindus e os muçulmanos, né, mais grosseiramente. e o livro se passa justamente nesse período de repartição com essa família lidando com essa questão dentro dessa própria família que tem tanto pessoas hindus quanto pessoas muçulmanas. Então assim, é um livro muito intenso e tenso que é narrado pela narrativa dessa garotinha, né, que tem seus 13 anos se eu não me engano. Ela conta toda a história que eles passaram, né, tudo que eles tiveram que fazer pra poder sobreviver nesse período já que tava assim com... era um período que tava tudo muito tenso ali dentro do território. E eu amei muito essa história porque além de ser um livro, assim, que informa bastante a gente sobre o que aconteceu naquela época, também é um livro que vai trazer muito dessa questão assim, familiar, então mexe muito com a gente nos sentidos das emoções dos personagens. Foi um livro muito incrível de ser lido durante esse ano, eu me emocionei muito e gostei muito também de ter aprendido mais sobre esse período, sobre essa... enfim, né, essa história que aconteceu lá na Índia e eu achei muito incrível. Então também fica aqui a minha sugestão pra vocês e esse foi o último, gente, foram 10, 12 livros favoritos em 2019, melhores que eu li esse ano e eu espero que eu tenha convencido vocês a ter lido algum desses, né, a quererem ler algum desses. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha lista, se tem algum desses livros que você já leu ou se tem algum que você ainda quer ler. Se você gostou do vídeo, aproveita, deixa o seu curtir aqui que ajuda muito na divulgação, se inscreva se você for novo e ativa o sininho pra gente se encontrar sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até mais. Tchau, tchau.